o homem não mas é ser mas tu sabe mandar de carvalho rapaz chama um cavalo chama o cavalo é não tá vindo não o cavalo não tá vindo não do cavalo não sabe nem chamar o cavalo pra tu disse que sabe mandar de cavalo e eu não tô chamando o cavalo não o cavalo não tá vindo o cavalo tá aí parado não tá vindo toma cuidado é sério rapaz tu tá lá botando é que é que é que tu sabe andar de cavalo desde quando por mim desde quando sabe andar de cavalo de gás dos bichos antigamente era rio viu mesmo tu vai andar devagarzinho aí só uma voltinha mesmo o cavalo tá ali por ele vai ser burro olha o cavalo aí cadê o cavalo aí você foi aquela gravada livre você tava vendo não tá pensando que esses cavaleirados aí aquele grandão ali eu precisava que era ele foi aquele cavalo que pega cavalo alheio por mim mesmo as amadoras plena possa conóis não porinho não não põe eu não vou eu não não vou eu não não vai tolo esse é de subir de a forma não o botão para casa a corda por cima dela a acorda aí o cavalo não pode conóis não Eu acho que tu tá achando que esse cavalo é corte arame, tu quer sair de casa de fora aqui, gente? Ele corta em arame? Polina, é sério, Polina, tu não sabe mandar de cavalo? Não, Polina. Ô, meu Deus do céu, ô, 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 tu não... Tu tá tirando meu cavalo, é? Tu tá tirando a materasta. A materasta, Polina? Quem é a materasta? Se ele tá mais de que ele, cê não pode com nós dois não, Polina. Pode com nós dois. Tu peça quantos quilos? E o papai e a mãe, com esse cavalo aqui? Mentira! Caraca, cê mentiroso. Bicho mentiroso da peste. Polina? Rapaz, bora logo. Tu quer aprender ou tu não quer aprender? Tu vai me ensinar mesmo, Polina? Mas tu não sabe não, Polina. Isso aí eu sei de certeza que tu não sabe disso aí. Tu não sei o quê? Tu não sabe mandar de cavalo. Ô, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, foi de um por um que caiu pra nascer outro com o índio do cavalo. Que foi? Que caiu pra nascer outro com o índio do cavalo? Foi, rapaz. Polina, dá uma prawa, dá uma ali pra cima, né? Tá tudo de onde? Tá ali pra cima. Rapaz, aí agora que a gente deu o cavalo. Não! Não! Ô, quem tem que controlar o cavalo é tu. Ô, se não é nós, o cavalo controlar nós não. Tu não sabe olhar... Não dá de nenê não? Polina, esses ossos aqui não aguentam nós não, Polina. Rapaz, o cavalo aqui é forte. Que forte o quê, Polina? Que forte! Que forte! O cavalo aqui dentro que eu me entendi, por quê? Tu já deu o cavalo. Ô, meu Deus. Quantos anos tem esse cavalo, Polina? Hum? Quantos anos tem esse cavalo? É novo! Que novo, Polina? Os dedos tá caindo já, as pernas. Sei lá. Caralho, rapaz. Vamos embora aí. Bota ele aí no lugar certo aí que nós vamos montar nessa perna. Ô, meu Deus. Me guia. Eu vou montar aqui, Polina. Mas tu anda direito, viu? O bondido tu vai me ensinar. Você não quer do quê? Você não quer do quê? Não! Eu não vou, não! Eu não vou, não! Eu não vou, não! Deixa eu me mijar ali primeiro que eu tô vendo em mim aqui. É, rapaz! Ô, meu Deus! Segura aqui no capricho, bicho! Ih, obrigado por segurar pra poder me dar! É que é da minha. Eita, bicho do urso! Olha, rapaz! Grito da mão! Ô, meu Deus! Sério! É, rapaz! Eu não vou, não! Eu não vou, não! Eu não vou, não! Deixa eu me mijar ali primeiro que eu tô vendo em mim aqui. Eu vou me enganar! Eita, rapaz! Eu não vou, não! Eita, rapaz! Eu não vou, não! Eita, rapaz! Esse carro! Eita, rapaz! Eita, rapaz! Eita, rapaz! Eita, rapaz! Tu não tá mandado carvalão! Mora, rapaz! Não vai, não! Não vai, não! Não vai, não! Não vai, não! Eu vou mijar todo na roupa ali que eu derrubar! Eu vou mijar aqui rapidão! É sério! Eu vou mijar mesmo! Eu tô falando sério porque... Ô, meu Deus! Eu tava querendo mijar porque... Cléder! Fulina, bora! Ó, eu vou montar! Mas toma cuidado! Anda retinho! Cuidado nesses buracos aí! Fulina, calma que eu gosto e tu para! Vai, fica de boa! Olha o que é currículo! Eu não consigo pular, não! Mó das feridas! Espera aí! Eu vou montar! Ei, vai daí! Como é que se muda? Ei, vai me dar oi! Ei, vai me dar oi! Só passar bem! Tuo, eu não gosto! Ei, vai me dar oi! Encoita! Encoita! Encoita naquela seca ali! Encoita lá! Ei, ei! Meu Deus! Meu Deus! Tu não sabe tocar! É na de cavalão! Tu não sabe a na de cavalão! Encoita na seca! Encoita! 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 Olha, fila! Você tem toda a tua chinela aqui? Eu achei que eu vou bater ele! Encoita mais na seca! Encoita mais! Encoita mais! Encoita mais na seca! Encoita mais! Encoita mais! Encoita mais! eu vou pular vai passar a perna aí essa distância aqui a materasa meu deus meu deus meu deus meu deus devagar lá pra baixo é melhor rapaz lá pra baixo ai 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 cavalo burro da ai 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 ei ai 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 devagar Não vai ser a correr não, filho Para o cavalo Devagar Devagar Para o cavalo Mais nada, mais nada Mais nada, mais nada Ei, pera aí, devagar, porra Ei, devagar Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, cavalo, cara Só se segura, rapaz Só se segura, segura o quê? Tu tá aprendendo? Tô aprendendo, não Ai, 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 minha bunda Ai, 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 ai Ih, rapaz Rapaz, seu jeito pro lado Ai, ai, ai Ei, pera aí Porra, porra Ei, ei, ei Meu Deus Ai, ai, tem uma bunda Ai, ai, rapaz A maternidade Vai devagarzinho, rapaz Vai devagarzinho Ai, ai, ai Ai, eu não tô Ai, a minha bunda Ai, vai, vai, eu não tô Ai, eu quero cagar Ai, eu quero cagar Ai, ai Ai, ai Ai, eu não tô passeando Vamos lá pra aquele lugar ali, ó Que nós fomos daquele dia de moto De novo, esse não Não, mas não corre não Eu pensei em correr não Ai, meu Deus Oh, meu Deus Eita 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 E como é que dá a volta? Você sabe botar ele pra voltar? É só dar na reje Na reje? Se der na reje eu não vou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, tá velho Ai, ó Oh, meu Deus Não, não é pera aí não, cavalo Ai, parece que eu só mandava Eu tô olhando, eu tô aprendendo Tu puxa aqui nesse negócio, né Aí no que tu segura O bicho na reje aqui Rapaz, direita Não é pera aí não, por irmão Como é que tu Vai, bota o bicho pra andar E como é que anda? Rapaz Bota o bicho pra andar Anda Esse bicho tá marcando pulo Tá marcando pulo E como é que marca pular contra este o quê? Ele pula Pula, derruba Ai 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 E agora bora? É. Olha o filho da puta. Quer beber mais. Ai filho, agora eu me acerto. Mexe aqui. Tá bom? Ah mãe, tu é fácil de mais andar de cavalo. Agora aprendi. Toda é uma reja. Toda é uma reja. Toda é uma reja era. Só segurar. Porque o dinheiro é beber mais. O dinheiro é preocupado. Tu não sabe andar de cavalo não. Satanás. Tu tá tosse. E como tu... Ó, sai direitinho. Pelo amor deus. Sai direitinho. Cuidado. Não se abre dentro da água. Se não queria uma água até eu. Rapaziada. Bora. Bebeu já. Bebeu. Agora sai. Não disse que sabe sair. Vai. Sai. Eia. Eia. Cuidado. Segura. Eia. Toa. 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 Tu tá mandado o cavalo, besta-vera. Aô, você anda o quê, Jumete? Meu chinelo não vim. Esse pé está matando tudo, não? Tu não viu, não? Não é cavalo burro da porra? Você levanta, Jumete. Pega o cavalo. Pega o cavalo. Pega o cavalo. Agora nós estamos fazendo dinheiro. Pega o cavalo. Pega o cavalo. Agora nós deu na régie mesmo. Pera aí, rapaziada. Eu estou sem ar. Eita. Você vai sem ar o queijo mesmo. Da onde, meu senhor? Eita, agora eles matam nós, porra. Rapaz, mas tu é burro, bicho. Eu te falei que tu não sabe. Ele vai enxatar ali. Ele vai matar. Não, eu não vou, não. Ele vai estar ali. Eita, ele vai brigar. Agora nós pegamos. Vamos andar no cabresto agora, hein, Nil? Vamos andar em tubo. Pode jogar nesse burro. Tu não disse que sabia andar de cavalo? Eita. O que foi? Foi por vorena. O que foi? Daí você estava aprendendo a andar. Tu não sabe andar de cavalo não, sabe? Tu não sabe andar de cavalo não, sabe? Tu não sabe andar de cavalo não, sabe? Muito é um chumento. Não sei andar em cavalo velho, sabe? De jeito ali. É doido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ter que pegar o cavalo agora. Olha a minha situação aí. Pera aí. Mostra aqui. Mostra aqui a minha situação aqui, velho. Pra mim ver aqui como foi que eu fiquei nadando. Não tem nada nenhum. Rapaz. Você também está muito burro, bicho. Não está mandado de cavalo não, bicho. É tu que é muito burro. Não está mandado de cavalo não. Eu rapido. O caba mandou tu se assegurar. Tu não se assegura por quê? Estava segurando, sei lá, e coisa. Vou gravar, rapaz. Eita, pedeira. Eu acho que tá um cacete tão infeliz agora. Falou, rapaz. Eu não vou... Nós tem que arrumar outro cavalo. Eu acho que nós arrumar outro dá certo. É doido. Boi.